Olá pessoal, boa tarde, bom domingo, 17 horas e 30 minutos ao vivo aqui no meu Instagram e vou conversar hoje com uma pessoa que eu e muitos de vocês, acho que todo mundo, que eu admiro muito, que é o nosso governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, já enviou a solicitação até aqui, e vou colocá-lo imediatamente ao vivo até para aproveitar bem o tempo que ele está dedicando a nós neste domingo para conversar um pouco sobre essa candidatura, a presença da Câmara dos Deputados e o que está acontecendo lá em Minas Gerais. Boa tarde, governador. Boa tarde, Marcel. Tudo bem aí com você? Tudo, tudo ótimo. Na correria da campanha aqui, como você sabe, não dá para parar amanhã, o dia da eleição e estou no meu gabinete aqui em Brasília, intensificando as ligações e estou muito contente porque o senhor está dedicando um pouquinho do seu tempo aí no domingo para conversar comigo e com todos que estamos acompanhando. Muito obrigado, governador. Ok, isso. O prazer é todo nosso. Eu até tenho aí uma curiosidade, como que vai funcionar essa eleição, Marcel? Me parece que o voto é secreto, que foram instaladas cabines, tem um tempo limite para os deputados votarem? Como que será? Ótima pergunta. Muitas pessoas também estão perguntando sobre isso, governador. Não há tempo limite. Vai iniciar amanhã às 19 horas com os discursos dos candidatos. Até o momento são oito candidatos. Havia nove até ontem, agora são oito candidatos. Cada um dos candidatos terá dez minutos para se pronunciar. E depois é dado início à votação. São, se eu não me engano, 15 cabines instaladas aqui em volta do plenário da Câmara dos Deputados. Não vai ser dentro do plenário, até para evitar aglomeração, governador. Então, há um limite de até em torno de 130 deputados para estarem dentro do plenário, limitados até no máximo dois por partido. É uma forma de evitar que os 513 se aglomerem dentro do plenário durante os discursos. E, obviamente, o discurso vai ser televisionado para todo o Brasil, para todo mundo. E os deputados vão poder acompanhar também as falas de cada um dos candidatos de onde estiverem, possivelmente, dos seus gabinetes, já que a votação vai ser presencial. Foi uma decisão que foi tomada para ser presencial, porque a votação remota, mesmo que seja secreta a votação, se for remota, havia o receio de que líderes partidários, por exemplo, pudessem fazer o dito voto de cabreço, olhar qual é o voto de cada deputado no celular e cobrar se vota de acordo com a orientação do partido ou não. Então, por isso, também, o voto é secreto. É como se fosse uma eleição para vereador ou para governador, só que aqui na Câmara dos Deputados e os eleitores que fazem parte do colégio eleitoral são os deputados. E a eleição é em dois turnos, governador. Significa que quem... São dois turnos. Quem não obtiver metade mais um dos votos no primeiro turno, do total de votos computados. Então, por exemplo, se 500 dos 513 deputados votarem, o vitorioso, no primeiro turno, precisaria ter 251 votos, metade mais um. No entanto, vai ser muito difícil haver uma vitória no primeiro turno, justamente por conta do número de candidaturas. Então, por isso, se faz ainda mais importante a nossa candidatura e outras candidaturas que são independentes. Tem duas candidaturas de blocos, duas candidaturas de partidos políticos e mais quatro candidaturas que são consideradas as avulsas. Ou seja, o partido não está apoiando, mas qualquer deputado pode se lançar candidata a presidente e também está concorrendo. Correto. Marcelo, você disse que o primeiro turno começa que horário, a votação? A votação começa logo após os discursos dos deputados. Então, não tem um horário fixo para iniciar a votação, mas eu imagino que comece por aí umas 21 horas, 9 horas da noite, mais ou menos. E como tem a questão do coronavírus, os deputados estão separados por cabine, eu disse que são em torno de 15 cabines, em cada cabine vão votar um número limitado de deputados. Então, vai haver uma demora maior do que era no passado, quando havia uma única fila ou várias filas, mas indianas, e você podia escolher a cabine que quisesse. Dessa vez, não. Há cabines específicas, eu já tenho... Eu não lembro o número da minha cabine, mas eu tenho a cabine em que eu vou votar. Inclusive, outro deputado mineiro vai votar na mesa a cabine que eu, que é o deputado Marcelo Álvaro Antônio, que foi ministro, é por ordem alfabética. E depois de terminadas as votações nas cabines, é feita a apuração dos votos, tanto para a presidente, como também para os outros cargos da mesa. A gente vota individualmente para cada um dos cargos na mesa. Ok. Marcel, o que, na sua opinião, o novo presidente da casa teria como maior missão? Eu considero, governador, que a maior missão de um presidente da Câmara dos Deputados é devolver ao povo brasileiro a admiração e o respeito pelo poder legislativo. Acho que essa é a maior missão, na verdade, de qualquer pessoa que entra na política para fazer diferente também, que é o que você tem dado como exemplo, como governador de Minas. Uma pessoa que não se envolvia com política, que abriu mão de privilégios, de regalias, está aí fazendo um excelente mandato e devolvendo para o povo mineiro a esperança de dias melhores. Acho que a mesma coisa a gente espera de um presidente da Câmara dos Deputados. Claro que tem uma série de propostas sobre as quais, algumas sobre as quais eu posso falar aqui. Nós temos reformas, tributária, administrativa, combate à corrupção, corte de despesas, conduzir as sessões de uma forma justa. Tudo isso faz parte de uma plataforma de trabalho que a gente precisa apresentar e depois precisa cumprir quando vencer. Mas acho que o mais importante é que a população brasileira volte a ter no poder legislativo uma imagem boa, um respeito, uma admiração pelo que os deputados fazem como representantes do povo. E hoje, infelizmente, falo isso como deputado, a imagem do parlamento é muito negativa. Exato. E é um parlamento, pelo que eu acompanho, muito caro, não é isso, Marcel? O número é coisa, a ordem é 10 bilhões de reais por ano ou mais, não é isso? Exatamente. Câmara e Senado custam em torno de 10 bilhões de reais por ano. Nós precisamos enxugar despesas. Aqui na Câmara dos Deputados, nós parlamentares do Novo, a gente já tem por natureza isso, a gente nem precisaria ter metas de gastos, mas obviamente que a gente até se impõe isso também. Então, nós temos como meta não gastar mais do que 50% da verba que a gente tem à disposição na cota, a gente não usa, eu pelo menos não uso nem 20%, todos nós, a gente economiza muito, faz compras antecipadas, por exemplo, de passagens aéreas, abrimos mão de auxílio-moradia, de apartamento funcional e outras coisas mais que os deputados têm à disposição. E eu entendo que como presidente da Câmara posso fazer com que esse exemplo seja dado pela casa inteira, reduzindo o custo para a sociedade. Há outros deputados que já fazem isso, aliás, muitos outros, a gente gosta de dizer, não é só no Novo que a gente faz isso, que é importante valorizar todos os parlamentares que são austeros nos seus próprios gastos, mas a gente precisa também, até certa medida, reduzir os custos da casa também em outras áreas, não só nos gabinetes parlamentares. Para você ter ideia, governador, uma proposta de reforma administrativa que foi apresentada pelo Rodrigo Maia no final da metade do ano passado e, infelizmente, não foi adiante, nós do Novo estávamos apoiando, ela fazia com que as carreiras fossem reestruturadas aqui dentro. Hoje, um servidor do legislativo que passa num concurso público e toma posse, em 10 anos ele já está no topo da carreira, ele já está recebendo acima do teto constitucional. Então, havia toda uma reforma administrativa, que eu vou retomar porque não foi adiante, fazendo com que a carreira durasse 25 anos e fosse por merecimento e não apenas por tempo de serviço na casa. E acho que essa é a realidade também no governo do Estado, talvez aí de Minas, não sei se é tão curta a carreira para chegar no topo, mas a gente vê uma série de carreiras que estão com super salários que são incompatíveis com a realidade da iniciativa privada e a gente vê que o Estado, no fim, acaba sendo um grande produtor de desigualdades sociais. Concordo plenamente. Eu falo que no setor privado, Marcelo, não existe jovens recém-formados que conseguem já entrar num trabalho ganhando 20 mil reais. Ele pode até demonstrar um excelente desempenho e daqui a dois, três, cinco anos, fazer jus a um bom salário. Mas me parece que no Brasil a questão do concurso público se transformou assim no passaporte para a ilha da fantasia, às custas do povo brasileiro. Isso é que é triste, porque se fosse a ilha da fantasia, às custas de algo que alguém vendesse, produzisse, mas quem paga é o povo, são pessoas humildes, é realmente necessário uma revisão geral, porque queremos que as pessoas sejam remuneradas adequadamente. Mas ter um salário muito acima do que se paga normalmente no país como um todo, como você disse, só serve para concentrar renda. E falo também que o funcionário público precisa ter estabilidade, sim, mas ele não pode ter uma garantia perpétua, que é o que acontece hoje. Estabilidade é para os bons. Agora, aqueles que não têm ética, aqueles que não têm competência, não fazem jus a essa estabilidade, porque, mais uma vez, quem acaba pagando a conta é o povo, são as pessoas humildes, e, mais uma vez, aí entra a concentração de renda. E um fato muito grave que isso acarreta é a questão de que os jovens, aqueles que estão aí recém-formados, muitas mentes brilhantes que poderiam estar ajudando o setor privado, acabam indo para o setor público, porque nós criamos aqui esse folclore de que o setor público é onde as pessoas vão ter uma oportunidade maior. E a pessoa entra, muitas vezes se frustra, porque o setor público tem limites de carreira, a pessoa tende a entrar ali com o espírito de missionário, mas no Brasil, muitas vezes, a pessoa entra com o espírito financeiro, e ali há uma série de limitações, e aí começam a essa questão dos penduricalhos. Vamos criar auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio mais não sei para quê, para poder fazer com que essas pessoas acabem tendo uma remuneração que elas deveriam, a bem da verdade, era ter procurado o setor privado e não o setor público. O setor público é para quem tem esse espírito republicano mesmo. Alguém que queira ganhar dinheiro, vá para o setor privado, lá não tem limite de ganhos, mas o setor público precisa ter limites, até porque dessa maneira ele estaria convidando e trazendo mais para si pessoas que têm essa visão, e não pessoas que só olham o lado financeiro, que é o que muitas vezes, infelizmente, acaba prevalecendo. E um outro ponto, Marcel, que eu queria perguntar para você, são quantos candidatos que estarão disputando amanhã a eleição na Câmara? Nesse momento, há oito candidatos registrados, que vão se registrar. Teve uma desistência ontem do deputado Capitão Augusto, que tem uma pauta, aliás, muito parecida com a mim, inclusive vários dos deputados que viriam a votar nele. Eu estou buscando apoio à minha candidatura, afinal de contas, ele defende a volta da prisão em segunda instância, que para mim é prioridade. Imagino como é para quem está no Estado, aí na ponta, você é governador de um Estado, o Estado que cuida da parte da segurança pública, da polícia, e vê que há tantos bandidos criminosos que não cumprem a pena, mesmo condenados em segunda instância, e a volta, e o fim do foro privilegiado, que nós dois também concordamos, a gente preferia não ter, nem você como governador, nem eu como deputado federal. E hoje, mais de 50 mil autoridades no Brasil têm um foro privilegiado, ou seja, as pessoas não são iguais perante a lei. Além do Capitão Augusto que desistiu, nós temos, então, a candidatura do Baleia Rossi, do MDB, e do Arthur Lira, do PP, que são as candidaturas de blocos partidários. Depois, a minha candidatura pelo Novo e a candidatura do PSOL, com a Luísa Erundina, que são candidaturas lançadas por partidos políticos. E nós temos as candidaturas avulsas. Dois conterrâneos, aliás, Minas está profícuo em lançar candidatos. Tem o Fabinho Ramalho, que é outro deputado com quem me dou muito bem, que é do MDB, também está lançando candidatura avulsa. E o deputado André Janones, também de Minas Gerais, ele, inclusive, fez uma série de menções, ainda que, às vezes, a gente discorde aqui ou ali, ao fato de que tanto a minha candidatura como a dele têm obtido um grande respaldo na população, principalmente via redes sociais. E, por fim, o Alexandre Frota, do PSDB, lá de São Paulo, também é candidato avulsa, e vai lançar, enfim, vai registrar a sua candidatura amanhã. Então, são esses os oito candidatos hoje. E nós estamos trabalhando para ser uma terceira via, porque, assim, obviamente que, de todas as candidaturas, há duas mais fortes por conter o apoio de mais partidos políticos, só que a gente entende que essa polarização para o Brasil, de um lado, alguém que, enfim, está 100% com o governo, talvez, de outro com a oposição, a gente acha que é importante ter uma terceira via para mostrar para a sociedade brasileira, até esse é o slogan aqui, que o Brasil merece mais. Independentemente de quem vencer, obviamente que, como deputado, nós do Novo sempre precisamos trabalhar para aprovar os nossos projetos. O senhor também é um exemplo para nós nisso. A gente precisa trabalhar com aquilo que a gente tem. Mas, obviamente, que a gente está trabalhando muito para chegar amanhã na eleição como uma terceira via competitiva e ir para o segundo turno das eleições. Ótimo. Marcelo, você disse sobre essa proposta do atual presidente, o Rodrigo Maia, levar adiante essa reforma da Casa. Ele, que estava no cargo, está ainda de presidente, não conseguiu. Isso foi devido a quê? Falta de interesse dos parlamentares, que não querem abrir mão dos seus privilégios. Se ele, como presidente, não consegue, quem conseguiria? Que era assim que você nos oriente. Qual seria o caminho a trilhar aí? Nesse caso, acho que o fato de ele, dentro da mesa diretora, não ter conseguido... Porque é uma proposta de mesa diretora, governador. Então, claro que o presidente pode, muitas vezes, exercer a liderança, é mais ou menos como o governador e seus secretários. Às vezes, você tem, talvez, na equipe de governo, secretários que não estão tão de acordo com uma proposta que você vai enviar para a Assembleia. Mas aí, o governador precisa tomar uma decisão em determinado momento e dizer, não, mas eu vou mandar e vamos trabalhar para aprovar isso no plenário da Assembleia. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O Rodrigo Maia, por mais que tenha feito uma excelente proposta, que tinha, inclusive, nosso apoio de reforma administrativa, não exerceu a sua liderança no momento que poderia levá-la adiante e pautá-la. Claro que aí a gente vê que há resistências dentro da casa. Ele não tomou essa decisão sozinho porque ele estava interessado, realmente, na proposta e não teria apresentado. Mas é preciso ter, e aí por isso mesmo que eu sou candidato a presidente, alguém que está interessado em pautar e depois a gente vai ver qual é o resultado na hora de uma eventual votação. Isso vale para a reforma administrativa da casa, isso vale também para a reforma tributária. E a gente pode falar um pouco sobre ela também, governador, porque vai fazer muita diferença para os estados e para os municípios, a gente tem um sistema tributário mais justo, menos complicado e que seja pautado na Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia foi um grande patrocinador do tema, mas ele prometeu pautar até o fim do mandato dele, não pautou. O deputado Baleia, que é o autor da PEC 45, também não conseguiu fazê-la prosperar e agora a gente está vendo que existe essa promessa dos dois principais candidatos que vai ser pautado. Se um deles vencer, obviamente que a gente espera que sejam cumpridas, mas o novo foi o partido e nós os parlamentares que mais tivemos compromisso com essa pauta e às vezes defendemos, inclusive, ela mais do que o próprio governo vinha defendendo. E a gente quer que os estados e municípios tenham um retorno positivo na reforma tributária também. Marcelo, esse tema da reforma tributária, do seu ponto de vista, a proposta que já existe é adequada, ela simplifica, pelo que eu acompanhei, vai ter uma fase de transição longa em que o novo sistema gradualmente vai se sobrepondo e participando cada vez mais com relação ao sistema antigo e que tende, inclusive, a acabar com essa guerra fiscal que existe entre os estados, porque cada um vai passar a tributar simplesmente aquilo que é consumo interno. Eu queria, assim, que você desse uma pincelada da sua visão a respeito. Ótimo, governador. Eu vou deixar um abraço aqui para o Lucas Gonzalez, que mandou também um comentário para o senhor, parabenizando pelo mandato. E, aliás, comentários aqui super positivos a seu respeito. Parabéns pela sua atuação. Na reforma tributária apresentada, tanto a PEC 45 como a reforma apresentada pelo governo Bolsonaro, como também a parte que vem do Senado Federal, todas elas se complementam. Claro que vai ter uma discussão ampla depois no plenário aqui da Câmara. Mas, em resumo, é bem o que o senhor disse. Vamos simplificar os impostos e ter um sistema de transição mais longo. O que a gente precisa, inclusive, a gente sabe que tem o seu apoio, é convencer, talvez, alguns outros governadores, que, às vezes, e prefeitos, que têm uma visão mais de curto prazo, achando que vão perder a arrecadação. Mas você que é na iniciativa privada sabe. Se descomplicar o sistema, a arrecadação de impostos pra quem tá trabalhando, se quem tá trabalhando lá na ponta, todo mundo, desde a doceira até o escritório de qualquer tipo de serviço ou qualquer empresa que produz algum tipo de produto pra sociedade, pro seu cliente final, se a pessoa pudesse dedicar mais a sua atividade, enfim, que é seu produto ou seu serviço, e menos pra atividade meio, que é lidar com burocracia, com contadores, com advogados, e assim por diante, mais produtivo vai ser. E, se for mais produtivo, mais riqueza vai gerar e a arrecadação não vai cair. Pelo contrário, tem condição, inclusive, de aumentar. Então, esse vai ser um grande desafio que a gente vai ter aqui na Câmara dos Deputados nesse próximo semestre, na discussão da reforma tributária, que eu, como presidente, vou querer pautar como prioridade máxima. Convencer os governadores também, e os prefeitos, que descomplicar o sistema tributário faz com que não haja uma perda de arrecadação, pelo contrário, um ganho de produtividade em que todo mundo sai ganhando. Exato. Eu sempre escuto que, no Brasil, nós temos custos ocultos, e esse da parte tributária é claríssimo. Uma empresa aqui no Brasil, para poder conseguir acompanhar a legislação tributária, trabalhista, acaba tendo de contratar, dependendo do porte dela, 20 pessoas. Se ela estivesse no exterior, talvez duas ou três fossem suficientes. E, além disso, aqui ela pode fazer tudo certo Se amanhã mudar um entendimento dentro de um tribunal, o passado dela pode ser totalmente revisto e ela ser autuada. Então, realmente, é algo que complica muito o setor produtivo. Talvez por isso mesmo a indústria brasileira, que é aquela que tem várias etapas de produção, tenha sofrido muito. O Brasil, nos últimos anos, perdeu totalmente a capacidade de exportar. E, outro dia, eu vi uma expressão, nós temos realmente de colocar o tema em pauta, porque o Brasil está virando um fazendão. Daqui a pouco, nós teremos aqui só produção agropecuária. Ela é muito importante, precisa ser valorizada, mas nós precisamos produzir bens industriais também. E, durante a pandemia, isso ficou muito evidente. Logo no início da pandemia, nós tivemos aqui faltas de respiradores. Se nós tivéssemos uma indústria forte, com certeza, nós teríamos atendido a necessidade de forma muito mais ágil e adequada. E agora estamos sofrendo mesmo com relação à vacina, dependendo de outros países, que muitas vezes têm até renda menor do que a nossa, do que a própria China, a própria Índia. Isso fica muito claro. Como nós perdemos indústria nos últimos anos, e há 30 anos atrás, dentro da nossa pauta de exportação, produtos industriais tinham uma proporção, uma representatividade muito maior do que hoje. Então, essa reforma tributária, com certeza, vai ser importantíssima nesse processo de tornar o país mais competitivo na área industrial. Porque muito do que se perdeu tem muito a ver com essa parte tributária. Quanto mais longa a cadeia produtiva, mais onerada ela fica e menos competitiva. Perfeito. Governador, e a gente tem outro tema que é muito espinhoso para o parlamento, para muitos deputados, e certamente na Assembleia não deve ser diferente em Minas Gerais, mas que precisa ser enfrentado. Nós tivemos muitos escândalos de corrupção envolvendo, por exemplo, as estatais aqui em Brasília, e a gente sabe que o ganho de eficiência e de produtividade das estatais quando elas são privatizadas é enorme. E quem ganha, no fundo, é a população. Primeiro, com um atendimento melhor no setor privado, eu vi uma entrevista muito boa, aliás, o senhor falando de uma região de Minas Gerais em que todos os municípios estavam reclamando, se não me engano, era da CEMIG, salvo dois que eram atendidos da fronteira pelo Estado de São Paulo, pela companhia privada de lá. Eu acho que é bom a gente falar um pouco sobre esses exemplos para desmistificar a questão da privatização, porque tem muito deputado que às vezes até cai nessa conversa de que não, se é público, é nossa, quando, na verdade, quem se beneficia disso são poucos, os que estão na elite política e que se beneficiam dos cargos ou dos favores, infelizmente, inclusive, da corrupção que a gente vê, e a população tem um serviço muito pior do que aquele que poderia ter, sem falar que a arrecadação do Estado pode crescer quando se pagam impostos por meio dos serviços prestados pelas empresas públicas quando são privatizadas. Então, a gente precisa pautar isso no Congresso aqui também. Exatamente, Marcel. Aqui em Minas, nós temos o caso da CEMIG. A CEMIG, eu quero deixar muito claro aqui, foi muito importante no desenvolvimento do Estado. Uma empresa que foi criada há cerca de 70 anos atrás, ela desempenhou esse papel que realmente ajudou a atrair grandes empresas para Minas Gerais, mas, eu sempre digo, o mundo muda. Se o mundo não mudasse, nós estaríamos até hoje vivendo igual os nossos avós ou bisavós viveram. E nós temos de enxergar que o papel que a empresa desempenhou no passado foi importante, mas que hoje nós temos o Estado brasileiro e o Estado de Minas numa situação financeira que não permitem que eles façam investimentos e temos excesso de liquidez no setor privado. E o setor privado amadureceu, desenvolveu muito, é muito mais ágil do que o setor público e pode estar prestando serviços com muito mais qualidade. Aqui em Minas Gerais o problema é muito sério. Em todas as regiões do Estado que eu visito, eu escuto repetidamente a seguinte reclamação, a empresa aqui da minha cidade, a empresa aqui da minha região gostaria de ampliar a sua produção, mas a CEMIG pede dois anos de prazo para entregar essa energia adicional. Ou então, estão lançando aqui um novo condomínio, mas a CEMIG falou que só pode conectar esse novo condomínio que vai gerar emprego, porque são casas que serão construídas, etc., daqui a X anos. E, dessa maneira, o consumidor fica tolhido do seu direito, porque energia elétrica, para mim, é um direito. Qualquer um consegue adquirir uma linha de telefone, basta solicitar. E por que não energia elétrica? E essa situação aqui em Minas tem se agravado. Nos últimos anos, a empresa distribuiu muito mais dividendos do que deveria, porque, afinal de contas, o controlador dela é um estado falido, que colocou uma política de distribuição de dividendos agressiva, que acabou tirando da empresa muito mais recursos do que ela teria condição. E, além disso, ela foi usada de maneira indevida no passado, por interesses eleitoreiros, o que acabou tornando-a numa empresa ainda com maiores dificuldades. E, hoje, quem está pagando essa conta aqui, Marcel, é o povo mineiro. O povo mineiro não é atendido adequadamente. se você estivesse aqui, construísse uma casa nova e ligasse lá, eu quero conexão para ter energia elétrica na minha casa, iriam, talvez, te pedir meses e meses para conectar a sua nova residência. Na minha opinião, isso é uma afronta ao direito do consumidor. E, como ela tem monopólio, porque, se tivesse um concorrente, com toda certeza, o concorrente atenderia melhor, nós temos de encontrar uma alternativa. E a alternativa que eu tenho dito aqui não é nem vender a empresa. A alternativa seria a empresa receber 20 bilhões de aporte de capital, com isso a participação do Estado seria reduzida, mas a empresa cresceria muito, teria condição de colocar em dia o seu parque de distribuição, o seu parque de transmissão, de geração, e atender adequadamente. Só que o Estado perderia essa prerrogativa de ser o controlador da empresa. Mas, a participação do Estado, que hoje é de 17%, se caísse para 8%, os 8% passariam a valer muito mais do que os 17%, porque ela seria vista como uma empresa muito mais séria, menos sujeita a interesses eleitorais e políticos. Então, o Estado, em termos patrimoniais, só estaria ganhando e o povo mineiro idem. E, além disso, quem está lá dentro da Semig, hoje, alguns, têm uma resistência muito grande a essa mudança, porque querem continuar trabalhando numa empresa estatal. na minha visão, não tem nada o que temer. Uma empresa que vai receber 20 bilhões para investir, ela só vai multiplicar de tamanho e criar oportunidade para todos que estão lá dentro. Então, não tem como haver argumentos contrários a uma ação dessa natureza. A empresa receber novos investimentos no valor de 20 bilhões de reais e o Estado ter a sua participação reduzida lá. Não sei o que você gostaria de falar a respeito. Eu não tenho nada mais lógico e os argumentos são exatamente esses. Aqui em Brasília, a gente tem esse desafio também de convencer os colegas deputados e, principalmente, a população de que há empresas que precisam entrar nesse mesmo caminho, ou de aporte de ministro à privada, concessões, tem várias que já estão sendo feitas, aliás, áreas de aeroportos, por exemplo, que precisam ser concedidos, tantos que nós já vemos hoje concedidos muito melhores do que eram no passado e tem uma privatização muito simbólica, na verdade, duas, tem da Eletrobras que precisa caminhar também, que é nessa área de energia, e outra que é dos Correios, governador. Eu, por exemplo, não estava em casa em dois irmãos lá no Rio Grande do Sul durante umas duas semanas, no mês de dezembro, estava em Brasília, chegou uma encomenda no dia 10 e dizia no papelzinho que chegou do Correio que eu tinha até o dia 17 para ir no Correio reclamar a encomenda. Bom, eu não estava em dois irmãos. Cheguei lá, se não me engano, no dia 21 no Correio, já mandou de volta para o remetente. gente, não é possível. E não é porque é o Marcel Van Hatten, os Correios conhecem, os entregadores, enfim, quem trabalha lá, o gerente, conhece as pessoas da comunidade, e se não conhece, não está atendendo bem o seu cliente final. Não é possível que uma encomenda que pode ser algo importante, seja devolvida para o remetente depois de sete dias parado no Correio. Então, tem várias coisas que a gente precisa melhorar, e a iniciativa privada já faz bem no mundo todo, e não tem porquê continuar nas mãos do monopólio do Estado aqui no Brasil. Mas, governador, eu sei que o seu tempo é limitado, aliás, já agradeço por ter disponibilizado, nós estamos chegando já a mais de meia hora de live, a gente ia fechar perto dos 40 minutos. Eu quero dizer para o senhor, primeiro que é um imenso prazer estar conversando mais uma vez com você, sempre à disposição, sempre super solícito, esteve com a gente em Brasília no encontro dos mandatários, é um exemplo para todos nós de conduta, a forma que tem trabalhado, respeitando os outros, dialogando, mas não abrindo mão dos seus valores, isso é fundamental na política, a gente, obviamente, fica indignado com muita coisa que acontece, volta e meia também a gente expressa essa indignação, mas também precisamos lembrar que é preciso construir pontes, dialogar, e esse é meu grande objetivo como presidente da Câmara dos Deputados também, dialogar com todos os partidos políticos, dar espaço para todos os deputados para que a gente tenha uma casa realmente plural, para você ter ideia, governador, o nosso líder, Paulo Ganime, aliás, fica aqui um abraço para ele, em nome de toda a nossa bancada do Novo, temos dois aí de Minas, o Tiago Mitrô e Lucas Gonzalez, toda a bancada do Novo, para mim, é um orgulho fazer parte desse time, o nosso líder, Paulo Ganime, nos últimos três, quatro meses não foi chamado para nenhuma reunião do Colégio de Líderes, ou seja, as coisas são decididas muito pelo presidente da Câmara dos Deputados sem compartilhar a decisão com os outros parlamentares, muitas vezes nem com os líderes partidários, nós precisamos mudar isso, precisamos ouvir mais, conversar mais, e antes de a gente encerrar e depois também eu continuar as ligações com os meus colegas parlamentares para pedir o voto aqui, eu queria dizer assim que não foi à toa que eu liguei para você pouco antes do anúncio também, para dizer, ó, governador Zema, eu vou lançar a candidatura, não é uma candidatura minha, a bancada está lançando, e mais do que isso a gente vai precisar do apoio de todos aqueles que gostam do nosso trabalho aqui na Câmara, que é um trabalho sério, independente, critica quando tem que criticar de forma construtiva, apoia aquilo que tem que apoiar de forma decisiva, às vezes a gente até apoia, como na época da Previdência, os projetos que vêm do governo, mais do que o próprio governo, a gente faz aquilo que é o certo, e eu queria te agradecer pela motivação que você me dá, o apoio desde a primeira hora e tudo aquilo que a gente, dentro do Novo, acredita, mais importante do que dá certo, e a gente vai lutar para chegar no segundo turno, é sempre fazer o certo e defender nossas ideias, como você está fazendo aí em Minas. Perfeito, Marcel, eu fico muito satisfeito e te desejo aí a melhor caminhada possível nessas próximas 30 horas, que serão aí decisivas. Eu penso que amanhã até meia-noite, provavelmente, já devemos ter esse nome escolhido e votos de sucesso aí, que caminhem muito bem, você tem aí uma missão bem árdua nessas próximas horas aí, afinal de contas, são 513, 512 colegas, você mais 512, mas fica aqui o meu aplauso a essa atitude sua aí de estar disputando meus votos aí, que você seja muito bem sucedido. E aqui em Minas Gerais estamos à disposição aqui, conte conosco aqui, estamos fazendo um governo sério aqui, eu gosto de dizer que falhas, todos nós sempre cometemos algumas, mas esse governo é um governo muito bem intencionado, se tem alguma corrupção aqui, ela é investigada na hora, com o maior rigor possível, porque nós estamos aqui consumindo dinheiro de pessoas que põem menos alimento na mesa do que gostariam. Então, todo rigor é pouco. e isso é que o Brasil precisa respeitar mais o povo e essa mudança de cultura na classe política que eu tenho certeza que você representa aí no Congresso. Então, vamos adiante, um bom final de campanha aí para você. Muito, muito obrigado, Zema, obrigado também a todos os filiados do Novo que estão acompanhando essa live, Brasil afora tem nos apoiado sem pestanejar, muito importante a gente ter essa parceria e aí em Minas Gerais também desejo de sucesso à frente do governo, também para os nossos deputados da bancada aí na Assembleia, nossos vereadores na Câmara de Belo Horizonte, que agora foi renovada também, e sucesso nos próximos caminhos, governador. Como é que estão as expectativas aí? Está se preparando para continuar o trabalho por mais quatro anos? Marcel, está longe ainda, nós estamos aqui apagando incêndio. Pelo que eu já percebi, esses dois anos que faltam não serão suficientes para me apagar todos os incêndios que havia aqui em Minas. Então, com certeza, nós vamos ter de ter aqui mais um mandato para conseguirmos concluir essa missão de bombeiro que nós estamos fazendo aqui. É bem provável. Tem todo o meu apoio, inclusive eu estou vendo aqui vários comentários querendo o senhor já para presidente na próxima eleição. Acho que o pessoal está muito empolgado com essa live, principalmente com os seus resultados aí em Minas. E para concluir, parabéns pelo trabalho também no combate à pandemia. Se quiser deixar uma palavra final, principalmente para quem está acompanhando nessa área da saúde, já que a gente está aí com essa pandemia que não acabou, seria uma forma boa até de encerrar a live para a gente levar algum aviso de utilidade pública para as pessoas, governador. Sobre a pandemia, Marcel, vale lembrar que nós estamos ainda no meio da batalha, no meio da guerra, tem essa nova cepa do vírus, uma mutação que tem nos preocupado muito, não sabemos se estamos quase que começando do zero novamente, então todo cuidado é pouco. Mas nós, desde o início da pandemia, temos baseado muito o nosso trabalho aqui naquilo que a ciência sempre já provou que funciona, temos uma das menores taxas de óbitos do Brasil, agimos com muita antecedência no início da pandemia, agimos com muita antecedência quando a vacinação começou a ser cogitada e temos tido aqui um resultado que se comparado à média Brasil acarreta um número muito menor de óbitos, gostaríamos de ter muito menos, mas o que prova que um trabalho sério, um trabalho planejado, pode trazer mais benefícios para a população. E não tivemos nenhum escândalo, graças a Deus, se houve alguma coisa, o Ministério Público, a Controladoria Geral do Estado foi apurar imediatamente, o que faz também com que toda essa mobilização recebesse muito apoio e recursos do setor privado que se sente com condição de participar quando enxerga que aquilo que ele está fazendo vai ser bem aplicado. Eu percebo muito que muitas vezes o setor privado é reticente em estar ajudando porque nos sente confiança de que o apoio realmente vai chegar a quem precisa. E aqui em Minas nós tivemos um apoio muito grande da FIEMG, dos filiados dela, que desde o início da Covid, aqui, da pandemia, deram apoio muito grande. Então, o que demonstra que a sociedade civil pode sim ser uma grande parceira, mas precisa enxergar no Estado uma entidade séria. Então, estamos aí agora caminhando com a vacinação e eu espero que essa mutação não venha a mudar tanto o plano que já havia sido traçado. Mas, se tivermos de mudar para salvar vidas, é a missão nossa aqui. Muito bom, governador. Muito obrigado mais uma vez. Um último abraço foi enviado aqui nos comentários pelo nosso ídolo do vôlei, do esporte também, do novo Bernardinho. Mandou um abraço para o senhor aqui pelos comentários. Tudo de bom, excelente domingo. Tudo de bom, um grande abraço. Valeu. Até logo. Obrigado, até logo. esse governador Romeu Zema, dando orgulho para nós, todos os filiados do Partido Novo, certamente também todos os mineiros e todos os brasileiros que querem um país melhor, muito bom poder contar com ele nessa caminhada também, e ele, mais uma vez, demonstrando exemplo de seriedade, de humildade, de pessoa que está interessada num Brasil que seja diferente. Eu quero aqui agradecer a todos os que estão mandando seus comentários. Essa live aqui foi uma live para fechar com chave de ouro a série de lives que nós fizemos com mandatários do Novo ao longo desses últimos dias. A gente teve vereadores, deputados federais, deputados estaduais, dos mais diversos recantos do Brasil que acreditam realmente que o Brasil, como está aqui atrás, merece mais. e é importante eu dizer para todos que estão acompanhando aqui essa live, agora é a hora de fazer o pedido de voto para os deputados federais. Se você conhece um deputado federal ou se você mesmo que você não conhece um deputado federal, mas quer ajudar na minha campanha para a presidência da Câmara, mande uma mensagem, mande mensagem nos comentários no Instagram dos parlamentares aqui da Câmara dos Deputados, mande mensagem pelo e-mail, pelo WhatsApp, se tiver o contato direto parlamentar ou a sua assessoria, peça voto porque vai valer a pena. São dois anos que se decidem amanhã nas eleições para a presidência da Câmara dos Deputados. Quero pautar as reformas que o Brasil precisa, temos compromisso com isso, a reforma administrativa, a reforma tributária, queremos tratar das privatizações, do combate à corrupção, uma prioridade é pautar a PEC dar a volta da prisão após condenação em segunda instância, a PEC do fim do foro privilegiado e fazer a reforma administrativa também aqui nesta casa. Vamos dar o exemplo para o Brasil de que este parlamento pode voltar a ser admirado, pode voltar a ser pela população brasileira tido como um parlamento de respeito e não ter a credibilidade tão baixa como hoje nós vimos. muito obrigado de novo, estou vendo aqui o Fábio, também nosso presidente do Diretório Estadual do Novo, do Rio Grande do Norte, muito obrigado por acompanhar essa live e a todos os presidentes de diretórios, o nosso Eduardo Ribeiro, que também é o presidente do Diretório Nacional do Novo, os presidentes de diretório estadual, municipais, todo mundo envolvido, estou vendo a Samila também aqui nos comentários, foi nossa candidata vereadora em Porto Alegre, em nome dela, a todos os que vestiram a camiseta e foram para eleição de vereador nessas eleições ou em outras e para concluir, lembrando que além desta eleição este ano para a presidência da Câmara dos Deputados, ano que vem tem eleição geral no Brasil, eleição para deputado, estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República, importante, se você quer de fato mudar o Brasil, saia da indignação, parta para a ação, participe, se você entender que o Novo é o melhor partido para isso, você conhece a nossa trajetória, a minha trajetória, a trajetória da bancada do Novo, uma bancada independente, séria, responsável, que tem princípios e valores claros como a gente não vê em nenhum outro partido, só tem pessoas com ficha limpa, só tem pessoas que não usam dinheiro público para fazer campanha, se você entende que essa é a melhor alternativa, finice, prepare-se para concorrer ano que vem e mudar o Brasil, se você acha que outra alternativa partidária no seu município é melhor, até porque em muitos municípios não tem ainda o Partido Novo, apesar de ser uma eleição geral, não ser uma eleição local a próxima, participe da política para fazer diferença, é importante a participação de todos que têm a mesma visão de Brasil e por isso eu também sou candidato a presidente da Câmara dos Deputados, a gente quer de uma forma dialogada com todos, de uma forma de levar os nossos princípios e valores adiante de uma forma propositiva, nós queremos mudar o Brasil e a gente sabe que a mudança é no longo prazo, temos que ter visão de longo prazo, temos que ter a maior serenidade possível para podermos crescer dia após dia e mostrar bons resultados como também o Romeu Zema, nosso governador do Novo de Minas Gerais está fazendo. os comentários aqui estão maravilhosos para ele, para encerrar, se você quiser deixar um comentário final para o Romeu Zema, muito obrigado pelo apoio que está sendo dado a ele no seu trabalho em Minas Gerais e a todos nós do Partido Novo, seja aqui em Brasília, seja em outros lugares do Brasil, estamos nos dedicando a entregar um país melhor para as futuras gerações. tá certo? Um abraço pessoal, até mais, amanhã tem eleição, ajude, vai valer a pena. e vai valer a pena.